Bom, meu nome é Desirê Fogo e eu, na verdade, assim, eu apareci nessa palestra atrasada, mas cheguei. Eu conheço um pouco só sobre saúde quântica, na verdade eu conheço muito mais sobre física quântica e eu acho que, na verdade, assim, isso tende a difundir muito mais perante a sociedade e tal. Eu acho que vai ficar logo mais, todo mundo vai ter um contato, assim. Ainda tem muita gente que não conhece física quântica, mas as coisas estão mudando, assim. Eu acho que os paradigmas estão sendo quebrados e a tendência da saúde entrar nessa área quântica é bem maior, por enquanto, assim. É isso. Certo. O que te levou a adquirir o livro Ponte de Mutação na Saúde, volume 3? Pra ser sincera, a Meet, eu adoro ele, eu já li os três livros dele e, assim, quando eu vi, eu vi muito mais por ele, pelo Larry Ribeiro também, mas é algo, assim, que, como eu me interesso por física quântica, eu tenho que entrar em um momento de saúde quântica também. Obrigado. Obrigada. Obrigada.